Eu estou aqui com a linha de liquidificadores, linha Grécia da Valita. Então nós temos aqui o modelo Alpha, duas versões, modelo Beta, Gama, esse é o Delta, tem marcado aqui na frente, esse é o modelo Delta Selector e esse é o modelo Delta Electronic. Bom, eu vou fazer o vídeo, vou bater um bolo de cenoura nesse modelo Delta Eletrônico. Bom, para minha surpresa, esses liquidificadores variam de 240 watts e vai até 270. Com exceção para o modelo Omega, que é aquele pretinho que está ali atrás, que tem 300 watts, que na época a proposta da Valita foi ser um liquidificador profissional. Ele está sendo usado pela primeira vez, é um aparelho antigo, porém é novo, tá? Então vamos colocar aqui cenoura nele, vou bater cenoura, vou maltratar o liquidificador. Vou bater um bolo de cenoura. Então eu tenho quatro cenouras pequenas, quatro ovos inteiros e meia xícara de chá de óleo. Então vamos judiar do aparelho aqui. Eu falo judiar porque a cenoura realmente dá uma maltratada no aparelho. Vamos lá, vamos no pulsar primeiro, como é o método correto, né? Agora vamos ligar. A cidade, eu falo com vocês, vou colocar o suco. Uma desligada para tirar o vácuo. Vamos ligar novamente, tampar para não espirrar. Esse liquidificador tem um sistema. De controle eletrônico e ele tem um timer. Eu posso programar o tempo, que vai desde 30 segundos a 2 minutos, 120 segundos. Então esse é um liquidificador bem sofisticado para a época, né? Vamos continuar batendo? Vou abaixar aqui a velocidade. Vou ligar. Na posição mais fraca. E vou aumentando. Ele parece um dial de um rádio. Bem bacana. Ela estava no timer aqui. Vamos lá. Vamos parar? Aqui eu já tenho... A farinha, peneirada já com fermento. Vamos ver se ele deu conta do recado. Se bateu toda a cenoura, eu vou passar pela peneira. Vamos ver. Com uma mão só fica difícil aqui, né? Ele tem ali, foi um pedaço de açúcar que caiu. Foi cenoura, tá? Ficou aqui no cantinho, ó. Dá para perceber? Deixa eu pegar uma colher aqui. Deixa eu ver. Então aqui, ó. Aqui ficou mais o bagaço da cenoura. Mas ela não deixou pedaço. Olha aqui. Então, como vocês podem perceber... Vamos ver a potência do liquidificador? Então, vou mostrar para vocês aqui. Olha. 270 watts. Esse aqui é o modelo ômega. Eu falei que era considerado um liquidificador profissional. Ele tem na cor preta que vai ser meio difícil ver a potência. Ao contrário. Aqui já usava o nome Philips na época, né? Mas ele tem 300 watts. Esse aqui, vamos ver a potência dele. Vamos ver o modelo gama. Bom, não vou ver se vou conseguir no vídeo, mas é 270 watts. Então, aqui, gente. Desmistificando mais uma vez aquela história de falar que é a potência que bate. Vocês viram que bateu. A faca é lisa e serrilhada. A princípio, ela lançou, no começo da linha Grécia, só serrilhada. Então, está aqui. Esse liquidificador foi do ano de 84 até 95, pelos documentos que eu tenho aqui. Então, está aqui. Alfa, beta, gama, delta e delta seleto. Está ok? E o modelo ômega. É esse modelo aqui. Ele saiu na cor preta e na cor branca. Está ok? Mais um tirateima para vocês. Dos liquidificadores antigos da marca Valita.